Jornal Câmara dos Deputados Frente Ambientalista quer aumentar o orçamento para o setor em 2021 Secretário faz balanço das ações internacionais da Câmara durante pandemia Bolsonaro edita mais MPs que antecessores, mas converte menos delas em leis Boa noite O presidente Jair Bolsonaro, na média anual, editou mais medidas provisórias que gestões anteriores Mas a taxa de conversão dessas MPs em lei é menor no atual governo A reportagem é de Paula Bittar Em média, o presidente Jair Bolsonaro é o que mais edita medidas provisórias por ano Em comparação com os quatro governos anteriores Por outro lado, a taxa de transformação dessas MPs em leis está abaixo dos 50% As medidas provisórias são instrumento para garantir que o presidente da República Possa agir em casos urgentes e relevantes As MPs têm força de lei e produzem efeitos imediatamente, mas precisam depois ser aprovadas pelo Congresso Nacional para, de fato, virarem lei Uma medida provisória vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 Depois disso, se não tiver sido votada nas duas casas do Parlamento, ela caduca, ou seja, perde a validade Nesses dois primeiros anos, o governo Bolsonaro, por enquanto, tem uma média de 70 MPs editadas por ano Que deve crescer um pouco, já que 2020 ainda não acabou Mas das 140 medidas provisórias editadas, apenas 56 foram convertidas em lei até o momento Ou seja, uma taxa de conversão de 47% 21 ainda estão em análise pelo Congresso Uma foi rejeitada, três foram revogadas e 59 perderam a validade No primeiro governo Lula, a média foi de 60 MPs por ano, sendo 90% convertidas em lei No segundo governo Lula, 45 MPs por ano, 83% convertidas No primeiro governo Dilma, média de 36 MPs por ano, 74,5% delas convertidas em lei Entre 2015 e 2018, o governo Dilma e depois Temer, média de 51 medidas provisórias por ano 63% se transformaram em lei Para o líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará O governo não se esforça para aprovar as próprias medidas que é dita E o Congresso também não tem feito sua parte Quem tem maioria no Congresso é o governo, é a base do governo com o centrão A não votação das medidas provisórias, a exemplo da medida provisória mil do auxílio emergencial É uma estratégia do governo, deixar as medidas provisórias perderem a validade 59 perderam a validade Isso é uma excrescência, isso é uma deformação daquilo que tem que ser A relação do executivo com o poder legislativo Segundo lugar, o Congresso também não faz por onde, não se faz respeitar Não vota O líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, por outro lado Argumenta que como a maioria das medidas que perderam a validade Tratavam da liberação de créditos Uma vez que os recursos são destinados Elas perdem sua função e não precisam virar lei As medidas que não foram apreciadas A sua grande maioria são medidas de crédito Como nós estamos na pandemia Abre-se crédito para atender a pandemia E, obviamente, executado o crédito A medida provisória não precisa ser votada Porque a sua finalidade já foi cumprida Entre as medidas provisórias que não tratavam da liberação de créditos E perderam a validade recentemente Estão a que criava o programa de capital de giro Para preservação de empresas Com melhores condições de empréstimas Microempresas e empresas de pequeno e médio porte Que é a que determinava que os direitos de transmissão ou reprodução das partidas esportivas Pertencem ao clube mandante do jogo Na Rádio Câmara de Brasília Com informações de Francisco Brandão Paula Bittar Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo Celebra a aprovação de projeto Que autoriza a renegociação de dívidas dos estados Em troca de ajustes fiscais Na opinião do parlamentar A inclusão das contrapartidas tributárias É fundamental para evitar que entes federados Já endividados Sejam prejudicados por gestores Que não têm responsabilidade com o dinheiro do povo Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre Volta a criticar o aumento do preço do gás de cozinha De acordo com a deputada Já faz um ano que o governo promete Uma redução do botijão do gás No entanto, o valor só aumenta Ela ressalda que a carne, o arroz, o feijão e a gasolina Também registraram alta nos preços Bom gás, do PT Gaúcho Apresentou projeto que aumenta em dois meses O pagamento do seguro-desemprego Durante a pandemia O parlamentar salienta Que além do fim do auxílio emergencial Muitas pessoas já estão sem trabalhar Há mais de seis meses E sem receber a parcela do seguro-desemprego Crítico da política social do governo federal João Daniel, do PT de Sergipe Entende que o programa Casa Verde e Amarela Só dificulta o acesso das pessoas mais pobres Ao sonho da casa própria Para o deputado A falta de um plano de desenvolvimento nacional Deixa a população sem perspectiva de um futuro melhor Heitor Chu, do PSB Gaúcho Defende a aprovação de projeto que garante subsídio A geração de energia renovável Ele afirma que a urgência aprovada para a matéria Justifica-se Uma vez que o país ainda precisa crescer muito Na produção da chamada energia limpa O deputado ressalta que o PSB Tem grande carinho pelas alternativas energéticas Que não castigam o meio ambiente Joênia Wapchana, da rede de Roraima Também defende a proposta que prevê redução de encargos e tarifas De uso dos sistemas de transmissão e de distribuição A micro e mini geradores de energia elétrica Segundo a congressista É preciso incentivar a mudança de comportamento Relacionado à geração de energia no país Preservando o meio ambiente E aproveitando o potencial solar e eólico que o Brasil possui Segurança Pública Na avaliação de Coronel Tadeu, do PSL O governo de São Paulo Abandonou a segurança pública do Estado Para o congressista É uma vergonha que a polícia paulista Tenha uma das piores remunerações do país Ele avalia que a falta de reconhecimento Destrói a saúde física e mental dos policiais Gurgel, do PSL, reitera seu apoio A Polícia Militar do Rio de Janeiro E a Tenente-Coronel Gabriela Dantas Que, segundo ele Vem sofrendo perseguição da mídia Por defender a corporação O deputado salienta que parte dos veículos de comunicação Tenta denegrir a imagem da PM Veiculando matérias pejorativas contra a instituição Justiça Damião Feliciano, do PDT da Paraíba Ressalta que a comissão externa da Câmara Que acompanha o caso do assassinato de João Alberto Homem negro morto por seguranças De um supermercado da rede Carrefour Em Porto Alegre Elaborou um documento Com 11 medidas de enfrentamento Ao racismo na sociedade brasileira Entre as medidas, Damião Feliciano Destaca a aprovação da ratificação Da Convenção Interamericana contra o Racismo Da Organização dos Estados Americanos De acordo com o congressista O Brasil, após pouco mais de 100 anos da Lei Áurea Precisa libertar-se novamente do preconceito racial Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul Reforça sua defesa pela prisão em segunda instância Pelo fortalecimento da força-tarefa da Lava Jato Bem como pelo corte de gastos desnecessários Nos gabinetes parlamentares O deputado afirma que a atuação da bancada federal do Novo É pautada pela luta por um país mais justo Em que a lei valha igualmente para todos O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro Defende a aprovação de projeto Que concede anistia ao delegado da Polícia Federal Protógenes de Queiroz Que coordenou a Operação Satiagraha Na interpretação do parlamentar A Câmara precisa reverter as condenações Impostas a Protógenes Uma vez que, segundo ele O delegado foi alvo de perseguição Por ter algemado corruptos Mostrando a cara dos que roubavam A nação brasileira Relações Exteriores A Secretaria de Relações Internacionais Divulgou o relatório de atividades realizadas no Bienio 2019-2020 Nesse período, o órgão da Câmara Reforçou ações de cooperação parlamentar E realizou debates de interesse mundial Como mostra a reportagem de Francisco Brandão Em um ano de crise por causa da pandemia de coronavírus O secretário de Relações Internacionais Da Câmara dos Deputados Alex Manente Trabalhou para evitar turbulências Na diplomacia com outros países Especialmente com a China O deputado destacou a atuação De parlamentares em 2020 Para garantir a repatriação De brasileiros no exterior E transferir recursos para a representação Do Brasil em organismos internacionais Por causa da crise e do cancelamento de voos internacionais Com a pandemia Quase 27 mil brasileiros foram repatriados desde março Parlamentares ajudaram a encaminhar pedidos de repatriação E solicitar aviões da Força Aérea Brasileira Manente conta que o processo de repatriação Foi especialmente desafiador no México Nós conseguimos contato Tanto com o chanceler Ernesto Araújo Garantimos voos da FAB e voos Numa relação que foi feita à época com a BEAR Para poder utilizar os voos dos aviões Que vinham para o Brasil E falamos especialmente com o embaixador do México E garantimos aí que as pessoas pudessem voltar O México teve o maior problema Porque era onde tinha o maior número de turistas E os turistas foram os que tiveram os maiores problemas Porque seus pacotes nos hotéis tinham acabado Não tinham onde ficar e não tinham como voltar Alex Manente lamenta que o Brasil esteja atrasado No plano de vacinação contra a Covid-19 Ainda em setembro, o secretário se reuniu com representantes Da Organização Mundial de Saúde E de países que estavam liderando as pesquisas Para a produção das vacinas Apesar da importância da China no desenvolvimento da vacina E de seu peso nas relações comerciais com o Brasil O secretário de Relações Internacionais da Câmara Salienta que as relações com o país asiático tiveram dificuldades O deputado Alex Manente lembra, no entanto Que a Câmara ajudou a contrabalançar os momentos de tensão Chegando mesmo a organizar uma missão oficial à China Desde o primeiro momento mantivemos uma relação bastante estreita Com a embaixada chinesa As falas, muitas vezes indelicadas De membros do governo e do próprio presidente Em relação à China Foram sempre alvos de uma moção de contrariedade Por parte da Secretaria e da Câmara dos Deputados E mantivemos, através do Congresso Nacional Essa boa relação Para mantermos a relação comercial com a China Que é fundamental Manente ainda atuou na negociação de recursos Para a representação do Brasil Em organismos internacionais Incluindo a Organização das Nações Unidas Na última votação do ano O Congresso aprovou o pagamento de 2 bilhões de reais A ONU O que vai garantir ao Brasil O direito de voto nas decisões tomadas Durante as conferências das Nações Unidas Da Rádio Câmara de Brasília Francisco Brandão Saúde Alice Portugal, do PCdoB da Bahia Lamenta os mais de 190 mil mortos E a falta de ação do governo Bolsonaro Em relação ao novo coronavírus Ela afirma que a gestão federal Provou não se importar com a vida dos brasileiros Ao negar a gravidade da doença No início da pandemia E ao oferecer a hidroxicloroquina Como solução para a cura da Covid-19 Sem que o medicamento Tivesse comprovado a sua eficácia Para essa doença Para José Ildo Ramos Do PT Baiano O presidente Jair Bolsonaro Desperdiçou a oportunidade De combater eficazmente A pandemia da Covid-19 Ele lembra que a doença Chegou ao Brasil Um mês e meio Depois de atingir Ásia e Europa E mesmo assim O país não conseguiu se preparar De maneira satisfatória Colocando em risco A população brasileira José Ildo Ramos Também afirma que Bolsonaro Em vez de priorizar o enfrentamento Ao novo coronavírus Provocou aglomerações Estimulou manifestações antidemocráticas E disseminou fake news sobre o vírus Por meio do chamado Gabinete do Ódio Nilton Tato Do PT de São Paulo Defende a aprovação do projeto Que viabiliza a importação de vacinas Já testadas e aprovadas Em outros países Independentemente da autorização da Anvisa O parlamentar reconhece O papel importante da agência Mas ele afirma Que a politização da Anvisa Tem atrapalhado O cumprimento de sua função Maria do Rosário Do PT do Rio Grande do Sul Também defende Que as vacinas testadas E aprovadas em outros países Sejam disponibilizadas no Brasil A deputada espera Que a Anvisa Priorize a proteção Da vida dos brasileiros No cumprimento de sua função Sem politização Ou ideologismo barato Professor Israel Batista Do PV do Distrito Federal Entende que quanto mais As pessoas estão ligadas Ideologicamente ao governo Menor é a preocupação Com os riscos da Covid-19 Segundo o deputado A politização da pandemia Contribuiu para dividir o país Em torcidas E atrasar a imunização Da população Homenagem Afonso Mota Do PDT Gaúcho Lamenta o falecimento Do ex-deputado federal Aldo Fagundes Aos 89 anos O parlamentar Lembra o início Da trajetória política De Aldo No município de Alegretes Onde foi vice-prefeito E destaca Que além de deputado estadual Ele também foi o primeiro civil A presidir o Superior Tribunal Militar Educação Pedro Czai Do PT de Santa Catarina Registra a aprovação final Da regulamentação do Fundeb Principal mecanismo De financiamento Da educação básica No país Pedro Czai Comemora a mudança Feita no Senado E confirmada pela Câmara Retirando do texto A possibilidade De transferir recursos Do ensino público Para instituições privadas Como o Sistema S Instituições confeccionais E organizações sociais Ivan Valente Do pessoal de São Paulo Celebra a aprovação Do novo Fundeb Com a retirada De trecho Que permitia O financiamento público De entidades filantrópicas E instituições particulares Na visão do deputado Prevaleceu a voz Dos profissionais Da educação Que segundo ele Conhecem mais As dificuldades Do dia a dia Nas escolas Do que economistas Prefeitos E governadores Pompeu de Matos Do PDT Gaúcho Também comemora A regulamentação Do novo Fundeb O deputado Ressalta a manutenção Do uso exclusivo Dos recursos Para o ensino público Sem a participação Da iniciativa privada Além da destinação De 70% Da verba Do novo Fundeb Para os profissionais De educação Agricultura Zé Silva Do Solidariedade De Minas Gerais Lamenta Que a agricultura familiar Não tenha sido beneficiada Com ações concretas De enfrentamento A crise econômica Gerada pela pandemia O deputado afirma Que o setor Foi o único Da economia brasileira A ter proposta De ajuda Rejeitada Por parte Do governo federal Zé Silva Lembra que Apesar de a Câmara Ter aprovado O auxílio Aos agricultores E agricultoras Familiares O presidente Jair Bolsonaro Vetou a matéria Evair Vieira De Melo Do PP Solicita Ao governo Do Espírito Santo Que unifique A carga tributária Do ICMS Do café Conilon E do café Arábica Na venda Para outras regiões Do Brasil O deputado Argumenta Que a diferença Provoca uma distorção Na cadeia produtiva Do café Traz prejuízo Aos cafeicultores Estimula a indústria Da clandestinidade E enfraquece O plantio Meio ambiente O principal desafio Da frente parlamentar Ambientalista Em 2021 É aumentar Os recursos Orçamentários Das pastas Do meio ambiente E da ciência E tecnologia Saiba mais Para defender Os interesses Isso Então isso É uma tarefa Que nós vamos Ter que conduzir Agora em janeiro Fevereiro Ninguém sabe Quando é que o orçamento Vai ser aprovado Também participaram Da reunião Representantes Das frentes Parlamentares Ambientalistas Estaduais Tânia Maria dos Santos Da fundação SOS Mata Atlântica Destacou Que além Da falta De recursos Houve também Uma diminuição De convênios Do governo federal Com estados E municípios Temos uma preocupação Muito grande Do nosso desmonte Não só Por uma questão De carreira Ou de dinheiro Nosso Mas sabendo Que a gente Está num sistema Nacional E com o enfraquecimento Das políticas federais Ela enfraquece O país inteiro Enfraquece A sociedade inteira E principalmente Gera consequências De médio e longo prazo Que vão ficar Para alguém Pagar essa conta Para o deputado Nilton Tato Do PT de São Paulo Apesar da falta De sintonia Com o governo A frente parlamentar Ambientalista Teve um papel Decisivo em 2020 Promovendo debates E ações Em momentos Sensíveis para o Meio ambiente Como as queimadas E o desmatamento Na Amazônia E no Pantanal Mato Grossense Vamos exercitar Bastante o Verbo esperançar Acho que é isso Que nós precisamos fazer Continuar na nossa atuada E cada vez mais Ampliando mais Que eu tenho certeza Que nós estamos Do lado certo Além da história Além da frente parlamentar Ambientalista Formada por deputados E senadores Há frentes parlamentares Em defesa do meio ambiente Nas assembleias Legislativas De 17 estados E na Câmara Legislativa Do Distrito Federal Com informações De Frederico Sokolowski Da Rádio Câmara De Brasília Cláudio Ferreira Termina aqui O Jornal Câmara Dos Deputados Com trabalhos técnicos De Milton Santos E a apresentação De José Carlos Oliveira E Luciana Vieira Uma boa noite E um feliz E próspero ano novo A Voz do Brasil Está de volta Na segunda-feira Tenham todos Um ano novo De saúde E paz Você ouviu A Voz do Brasil Boa noite